Duvidosa safada, se você quiser eu te busco agora Malvado, sabe, sabe, não tem hora pra ir embora de casa Te mostrei que eu sou o cara certo, nosso futuro é incerto Duvidosa safada, se você quiser eu te busco agora Malvado, sabe, sabe, não tem hora pra ir embora de casa Te mostrei que eu sou o cara certo, nosso futuro é incerto Sabe que eu posso te proporcionar vários momentos bons Sei que você gosta de vivenciar e quer brincha dom Várias loucuras, intriga que deixa eu marcar no meu moletom Na boca, vermelho batom, sinto falta do seu beijo Sempre várias duvidas, se pavou me afastar Coração é me dado, vou tomar cuidado pra não me machucar Fui até um cara bacana, mas me ilude com ela Vou esquecer essa louca resgata-te e volto lá pra favela Duvidosa safada, se você quiser eu te busco agora Malvado, sabe, sabe, não tem hora pra ir embora de casa Te mostrei que eu sou o cara certo, nosso futuro é incerto Duvidosa safada, se você quiser eu te busco agora Malvado, sabe, sabe, não tem hora pra ir embora de casa Te mostrei que eu sou o cara certo, nosso futuro é incerto Fica difícil acreditar que nós dois mudou e agora esta dúvida aqui O que passou, será que fica no passado? Eu sinto que a nossa história não dá mais E assumo que eu errei e todas recaí Só me fizeram confirmar que a gente não cumpri E se eu aparecer com alguma das suas amigas Pra você aprender a escolher em quem você confia Big boy, bebê Ela que é o cara mais foda do jogo Grite meu nome bem alto É o Baco, dono das falto Eu não me apaixono e nem me como Eu não minto, só te falo verdades Muito sincero Desculpa se eu te machuco Porque você liga de novo Ela sabe que nesse mundo inteiro Não tem ninguém Se preocupe tanto em te proteger Se aumenta Você se va Como eu vou te levar no pagodinho assim? Eu sei que não sou certo Mas você tem certeza que me quer Gosta de problema Então deixa eu ser problema seu Se prepara Melhor não ter dúvida Porque a inveja persegue tudo que é meu Duvidosa, safada Se você quiser eu te busco agora Malvado Sabe, sabe Não tem hora pra ir embora de casa Te mostrei que eu sou o cara certo Nosso futuro é incerto Duvidosa, safada Se você quiser eu te busco agora Malvado Sabe, sabe Não tem hora pra ir embora de casa Te mostrei que eu sou o cara certo Nosso futuro é incerto